Portanto, orem assim A oração é simplesmente uma conversa honesta e contínua com Deus Jesus nos diz que Deus sabe do que precisamos Mateus capítulo 6 versículo 8 Mas Ele ainda quer que o busquemos e digamos o que está em nossas mentes Ele é um bom Pai que cuida de nós Mateus capítulo 7 versículo 11 Ele quer falar por meio de nossas circunstâncias Confortar nossos corações e moldar nossas perspectivas Ele adora dar boas dádivas a seus filhos Dádivas que eles desejam Anseiam e pedem Mas às vezes o que queremos não é realmente bom para nós Quando Jesus diz em Mateus capítulo 7 versículo 8 Deus não pode e não quer nos dar nada que contradiga o seu caráter Deus só nos dará o que é bom e às vezes um não de Deus é a resposta que realmente precisamos Mas Ele ainda quer que levemos a Ele todos os nossos desejos E se pedirmos qualquer coisa que se alinhe a sua vontade Ele nos ouve 1 João capítulo 5 versículo 14 Então como descobrimos a vontade de Deus Passando tempo com Ele Quanto mais conhecermos a Deus Mais entenderemos o seu caráter E é somente quando entendermos o seu caráter Que pediremos aquilo que se alinha com a sua vontade As promessas de Jesus em Mateus 7 São uma promessa de que quando pedimos a Deus Ele se dá a nós Quando humildemente buscamos a Deus Ele nos encontra E quando nos chegamos a Ele Como estamos Ele nos recebe de braços abertos Quando nos aproximamos de Deus Ele se aproxima de nós E quando se aproxima Ele transforma a maneira como pensamos Renova as nossas mentes Restaura as nossas almas E nos conduz por caminhos Que são para nosso bem E para a sua glória 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 E para a sua glória